E era um dia suma a todo dia Dia de Foronda com incerteza Dia de tudo finados em negação Rumo tomado Papapirigasado na vizinhança Meninos prenhadas com defuntos Aladjandjandabai Rumo tomado Papapirigasado na vizinhança Meninos prenhadas com defuntos Aladjandjandabai Aladjandjandabai Ex-aventura sete de junho Na metade de caçave com tristezas E com sa dançoado cantegas Ex-aventura sete de junho Ex-aventura sete de junho E com sa dança E com as ambições de homem Barburinho balança o corpo Violência marca milenus Aleina e Andamundo Harmonia que tem na terra Dibus de Amélia Falsia Na porto senegalista No Junquim Carro de Calabucero Na pera no mar Escoltando para Jean D'Arturi Anayangang Se respetutu tis na churros Tuna tuyus Ile riquitimore Yanagasayo digintis Boi nha terra Boi giniensis Diasantis e pur sumitsa Bacatela na terra digintis Boi nha terra Boi giniensis Diasantis e pur sumitsa Bacatela na terra digintis Bacatela na terra digintis Bacatela na terra digintis Diasantis e pur держ Diasantis e purica Citar – Anátu glês Caçam Basia E fui de Amélia Jansia 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 E fui de Amélia Jansia